Hoje pela manhã, seis pessoas assaltaram uma agência da Caixa, que fica dentro de um supermercado na zona norte da capital. Segundo a polícia, uma mulher que se passou por cadeirante enganou os seguranças e os outros cinco assaltantes anunciaram o assalto. As armas estavam escondidas no fundo falso da cadeira. Seis malotes de dinheiro foram levados. Eles fugiram em três carros e até o momento o valor do assalto não foi divulgado. A Polícia Federal deve investigar o caso. E nesse fim de semana, seis mil reais foram apreendidos dentro de uma caixa de remédios, que seria entregue ao ex-prefeito de Quaria, Adail Pinheiro, preso desde fevereiro do ano passado. De acordo com a polícia, ele recebe diariamente alimentação por familiares. A polícia investiga o caso. E no fim de semana, a Parintins viveu o seu apogeu. Garantido e caprichoso, exaltaram os 50 anos oficiais do festival. TV em Tempo, Parintins 2015. O caprichoso cantou religiosidade no sábado, fez romaria e homenageou Nossa Senhora do Carmo. Davi Assayag foi acompanhado por um coral. O Romeiro da Amazônia também foi homenageado. A imagem de Nossa Senhora trouxe o boi de pano. O caprichoso falou da arte da criação, mostrou a capacidade artística brasileira e as influências culturais. A rainha do folclore jogou capoeira. E o pajé voou na arena. Ainda no sábado, o amo do boi comandou a maruxada. A galera se empolgou. O Garantido trouxe tradição para a arena na noite de sábado. A homenagem foi para o fundador do boi, Mindolfo Monte Verde. O coração do mestre Mindolfo surgiu a porta estandarte. Na tradição folclórica, falou da riqueza cultural do Brasil e contou a história do boi, que surgiu de uma promessa a São João. O Garantido também homenageou o pescador da Amazônia e o padroeiro São Pedro. Na celebração tribal, celebrou a vida. E o pajé comandou a evolução. O boi vermelho e branco ainda trouxe a lenda do Curupira, protetor da floresta. Uma alegoria gigante invadiu a arena. O ritual de cura dos povos indígenas encerrou a noite. No domingo, o Garantido abriu a noite com um show da galera. Teve muito brilho nas arquibancadas. A história do alto do boi foi ensinada. Na última noite, o boi vermelho e branco falou de renascimento e fez questão de homenagear o Tripa, que dá vida ao boi de pano. Denildo Pissanão foi aplaudido. O bumbá ainda pediu pela proteção da Amazônia com o Sebastião Júnior, que tocou flauta. E cantou uma das toadas mais famosas do festival. Na arena, não faltaram provocações do amo do boi. Garantido encerrou com uma homenagem ao povo indígena das Araras Vermelhas, da região do Laranjal, no Pará. O caprichoso exaltou o folclore brasileiro na última noite de festival. O símbolo do bumbá azul e a rainha do folclore surgiram no meio da arena. O caprichoso homenageou os escritores que perpetuaram os livros ou os personagens do folclore. Os contadores de histórias também foram lembrados. O Tripa, que faz o boi evoluir, Marquinhos Evedo, também foi apresentado aos jurados. E Davi Assayagui cantou a cultura popular. O amo do boi respondeu as provocações. O caprichoso ainda contou histórias e lendas do imaginário caboclo com rituais indígenas. Os dois bois pediram pela preservação da Amazônia. A maior preocupação é com a derrubada das águas. Tanto o garantido quanto o caprichoso mostraram com criatividade que, assim como o folclore, a floresta também é patrimônio brasileiro. Aqui é o nosso coração. A gente respira a Amazônia, a gente respira a vida, a gente respira preservação, conservação. Graças a Deus nós apresentamos um espetáculo condizente por tudo que respeita a Amazônia. E foi o caprichoso quem fechou o festival histórico. É, e o caprichoso é campeão da edição de número 50 do Festival Folclórico de Parintins. O boi azul ganhou por 12,5 pontos de diferença. A apuração das notas foi marcada por muita discussão. Um suposto esquema de compra de jurados que teria sido feito por membros do caprichoso causou polêmica. O garantido tentou anular as três noites de festival, mas o pedido não foi aceito pela comissão de apuração. Nós investimos muito para trazermos um festival diferente, um festival bonito. Nós investimos em pessoas, a dedicação dos itens, a dedicação de toda uma nação, dedicação de quem vem para cá de madrugada para a fila, para assistir o festival. E de repente você se depara com uma manipulação que não valeria a pena, todo sacrifício de cada um. A conversa, que foi parar na internet, seria sobre uma suposta compra de notas. A porrada é assim, chefe, eu falei, olha, meu irmão é 10,9,5, 9, 10,9,5, 9. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a veracidade e a procedência da gravação. O caprichoso chegou a pedir anulação da primeira noite porque foi prejudicado pela chuva e deixou de apresentar um ritual, mas teria sido pressionado a voltar atrás do pedido. Nós fizemos o documento, nós entramos, nós brigamos, nós colocamos nota, dizendo que nós não iríamos para a segunda noite de apresentação se a primeira noite fosse computada. Então o caprichoso sofreu essa pressão sim, por isso que o caprichoso aceitou. As notas foram apuradas uma a uma. Caprichoso, 10, garantido, 8,5. O caprichoso venceu a primeira noite e teve nota até mesmo no item que não foi apresentado devido à chuva. O boi azul e branco também venceu a segunda e a terceira noites. A festa foi azul e branca e começou assim que a apuração terminou, no curral Zeca Chibelão. Esse é o vigésimo primeiro título de campeão do caprichoso. Havia dois anos que ele não ganhava. O caprichoso falou de Amazônia nas três noites de apresentação, pediu pela preservação da floresta e os povos indígenas e celebrou a cultura popular. Viva a cultura popular! Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Viva a cultura popular! Viva o ponte para a Internet! Viva o pacote brasileiro! Cabechoso, é caí, se é banho, não vai o moranteiro! Viva a cultura popular! Viva o ponte para a Internet! Viva o pacote brasileiro! Cabechoso, é caí, se é banho, não vai o moranteiro! Música